Olá, meus irmãos, a santa paz do nosso Senhor Jesus, agora oito da manhã e eu quero declarar que acaba de começar o melhor dia da nossa vida. Esse dia vai ser extraordinário. Eu quero orar pelo seu dia e determinar a consagração e a bênção do Senhor nesse dia maravilhoso. Eu quero pedir a você também que compartilhe essa oração com muitas pessoas. Coloca nas suas redes sociais, coloca aí no seu Instagram, no seu WhatsApp, que Deus vai te abençoar por isso. Seja um anjo abençoador. E não esquece de se inscrever no canal, clicando no sininho, na palavra todas para receber as notificações aqui do canal de bênção. Nós estamos em propósito, propósito saindo do deserto, saindo do deserto e não se esqueça do jejum dos murmúrios. Eu não vou reclamar. No lugar de reclamar, nós vamos agradecer. Vai ser assim 40 dias até, eu creio, a sua bênção, a sua vitória chegar. Amém? Eu tenho uma palavra para te entregar. Em seguida, nós vamos ler o Salmos 23 e abençoar o seu dia. Nós vamos abençoar o seu dia, tá bom? Aqui Davi, no Salmos 13, você percebe ele com um sentimento de desprezo, de estar sendo esquecido. Ele fala assim, ó, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Ou seja, ele estava se sentindo esquecido, porém, nós sabemos que Deus, ele não esquece ninguém. Você não está esquecido por Deus. Ele manda te dizer isso. Você não está esquecido. Na hora certa, Deus vai te honrar. Ele diz mais, ó, até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando serguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo. Prevaleci contra ele e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim confio na tua graça. Deus é maravilhoso. Ele manda te dizer, fica tranquilo, não se sinta mal, não se sinta desamparado, porque ele está cuidando de tudo e ele vai te entregar mais essa vitória que tanto você pediu para ele, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler agora o Salmos 23 e fazer a oração para abençoar o seu dia. Repita comigo, por favor, tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor para todos sempre. Pega o seu copo com água e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar o nosso dia. Abençoar, meu Deus, e quebrar tudo aquilo que venha nos atrapalhar. Nos dá um dia maravilhoso, um dia extraordinário, um dia onde a sua bênção será evidente constantemente. Vai à nossa frente, Senhor. Vai à nossa frente. Consagra o nosso dia. Abençoa o nosso dia. Desfaz todo o mal. Que seja um dia extraordinário. Saindo do deserto. Eu vou sair do deserto, Pai. Assim todos têm declarado, meu Deus. E o nosso jejum de murmúrios, no qual nós não vamos reclamar de maneira alguma. Aconteça o que acontecer. Nós vamos te agradecer. Nós declaramos que o nosso dia está abençoado. Eu quero declarar também mesa farta, pratos cheios e mãos abençoadas. Consagra o nosso copo com água. Quem beber desta água, Pai, seja curado, limpo e restaurado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba o seu copo com água. E seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amados? Daqui a pouco, ao meio-dia, eu volto com todos vocês. Nessa live, saindo do deserto, com clamor de milagres. Você não pode perder, não pode ficar de fora. E você sabe, né, que se precisar de mim, é só me chamar. Eis-me aqui. Conta comigo. E não quebre o seu jejum. Não vá reclamar, hein? Não vá reclamar. Amo vocês. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco, em nome de Jesus. Amo vocês.